Quantos tem ferida? Se cura é com pinga Quantos tem ferida? Se cura é com pinga Se cura é com pinga Na falta da marmita Na falta da marmita Não tem o que comprar Em casa Há o que faltar Sem respeito Em cima do álcool Causando seu estrago Causa Desentendimento Foi pro ralo todo seu talento Que via na rua Debaixo do sereno Será que somos todos tão pequeno? Ou nós mesmo que não se compreendemos Por falta de amor Traxado pela cor Mais de 10 mil anos E aqui nada mudou Seja o seu valor Se aceite como for Maros e pilares Foi Deus que desenhou Poder passar visão Em cima do caderno Ter o seu inferno Em cima do caderno Ter meu coração Eu ponho tudo em cima da batida Enquanto isso a missão não foi cumprida Missão não foi cumprida Muito menos lida Enquanto isso vou lidando É com vida Na ponta da caneta Vai as minhas rimas Cotidiano Sentindo as coisas mais viva Positividade Invadindo a cidade Ainda sobrou Quem é de verdade? Positividade Para os de verdade Que todo dia Tem uma nova luta Mantendo sempre sua conduta Não entrar na vida Pra disputa Quebre essa luta Que é a corrente Sua mente Quebre essa corrente Vamos seguir frente Levante antes Sempre adiante Não faça ninguém Ditorféu nesse instante Mais animais Viva mais O resto da vida traz Positividade Invadiu a cidade Ainda sobrou Quem é de verdade? Positividade Para os de verdade Positividade Invadiu a cidade Ainda sobrou Quem é de verdade? Positividade Para os de verdade Positividade Para os de verdade Só 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 os de verdade Só 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 os de verdade Só 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 os de verdade Só 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 Anjos de verdade E só DJ Ruivo O EL FENOMENO, O TERROR DOS MODINHAS